E aí, o pessoal da Câmara está organizado, né? Vai toda a manhã. Olha, olha, corre demais, Marcio. Ei! Ei, atirou direto. Ei! Ganha, não tem que ir não, não corre demais. Não, não saiu, não. Não, não chega no campo. Olha, não é a menção senhora, ganha quanto metro na frente. O que é Red Rock? Aí, aí, aí. O que é isso aí, aí, ó. Aquela menininha corre mesmo. Mas eu tava indo na frente. Mas ela corre demais. Ela tava todo mundo todo, sabe que não botasse tudo não. Já gaste mesmo. Chegou! Êêêê! Essa aqui tava na frente? Eu não peguei ela um instante. Mas também ela tava diferente nas outras 50 metros. Peguei não, achei que a da frente era a Gabriela. Ih, era! Porque a bicha é tão arrechada que eu não rio. Eu não filmei o direito não, bora de novo. Quando tu botar em cima dela, já raiou ela.